Olá pessoal, uma boa tarde a todos. É um prazer receber vocês aqui hoje para mais uma live do programa de pós-graduação do Círculo de Seminários. Agradecendo ao professor Bruno Feijó, professor titular do departamento, que aceitou o convite para proferir esse seminário para vocês. Como vocês sabem, ele é um dos pioneiros na área de games. É um prazer ter ele aqui para falar sobre narratologia computacional e jogos. Então, Bruno, muito obrigado pela sua presença, te agradeço pela sua presença aqui e te passo então a palavra para proferir o seu seminário. Muito obrigado. Boa tarde, Carlinhos. Muito obrigado também. Eu sou fã aí dessa série de apresentações que você faz tão bem. E estar com o departamento, os alunos e todo mundo aqui é sempre muito gratificante. Infelizmente, o Furtado teve um imprevisto com compromissos e ele me passou essa árdua tarefa de apresentar também os assuntos que ele falaria. Nós sempre damos juntos esse tipo de palestra, mas o Furtado teve esse contratempo. Então, vocês vão ficar meio frustrados aí de ter que me ouvir em vez de ouvir a ele diretamente. Bom, eu e o Furtado, nós trabalhamos juntos nessas questões de narrativa, de storytelling e de jogos e algumas aplicações sérias também. E o professor Furtado, que a gente sempre se remete a ele com essa reverência, pelo tudo que ele já fez pelo departamento e pelo grupo também. Então, eu sou do grupo de computação gráfica e entretenimento digital, com interesses em computação gráfica e inteligência artificial. E o Furtado é de banco de dados e tem interesses também comuns, com inteligência artificial e questões de narratologia. Então, eu vou apresentar misturando o que ele e eu iríamos falar separadamente e depois a gente sempre troca ideias durante a apresentação. Mas então, eu vou começar dizendo o seguinte, para entender o tema de hoje, a gente precisa entender os games. E é difícil entender os games, né? O game vai do jogo casual até o mais realista e mais imersivo possível. Tem os jogos educacionais, os esportes. Mas um fato é inegável, né? Os jogos, eles intrigam, né? Eles preocupam também, eles surpreendem, eles encantam, né? E esse tema é muito vasto, ele é profundamente interdisciplinar, né? Eles criam os maiores desafios de simulação que a computação pode imaginar, né? Eu tenho que fazer muita coisa em um pouquíssimo tempo, né? Com pouquíssima máquina, eu sempre gostaria de ter muito mais máquina, né? E por isso eu sempre brinco que os games são a fórmula 1 da computação, né? Onde a tecnologia é testada nos seus extremos, né? Em computação gráfica e inteligência artificial, né? Os games já atingiram desempenhos inacreditáveis, né? Mas deixe-me motivar esse encanto que existe em relação ao game, né? Porque ele é muito determinante, né? Essa teoria, né? Do que é divertido, que a Volkswagen Aleman incentivou a ser produzido, né? É muito interessante. Deixa eu tentar aqui me entender com esses vídeos nessa... Olha aí E aí E aí E aí E aí Amém. Olha só que a escada rolante ficou as moscas aí no evidente prova aí de que o que é divertido, todo mundo presta atenção, né? Isso tal encanto, né? De jogos, né? Então, isso é coisa séria também, né? Existem dois intelectuais, né? Um é o Zinga, né? E um historiador e um sociólogo, que é Luar, né? Que tem obras que falam sobre o quão importante é o jogo para a evolução da própria raça humana, né? Da sociedade como a gente entende, né? Está explicado em parte, né? Esse atrativo que se tem pelo jogo, né? Mas deixa eu voltar, é preciso que vocês entendam o quão avançado está o status, né? Tanto em computação gráfica como em inteligência artificial para a gente introduzir essa questão da narratologia, né? A questão da luz e do movimento já alcançou inimagináveis performances, né? Como eu já mostrei aqui em outras ocasiões, né? Deixa eu dar uma repassada rápida para aqueles que não tiveram a oportunidade, né? É... desse vídeo aqui. Eu queria que vocês prestassem atenção que o cenário que vai aparecer aí, ele tem um nível de detalhe que a gente só encontra nos efeitos especiais, né? Em cinema. E essa precisão vai a nível de pixel. É como se fosse triângulos a nível de pixel, né? E isso também se replete nas sombras, tem igual precisão a nível de pixel, né? logo depois eles vão mostrar que há um... a iluminação global. Então, os raios de luz são tratados como os raios mesmos e esses raios são dinamicamente tratados se as... modificam ou não a fonte de luz e os objetos mudam de posição. Isso tudo em tempo real. Há algum tempo atrás, isso era impossível de ser imaginado com tamanho e performance, né? O que você vê foi construído com asas de Quixel Megascan mas, ao invés de usar as versões nós usamos as versões que geralmente seriam usadas em filmes. Há um milhão de triângulos em cada um. E, thanks ao virtual textura, eles também usam 8K texturas. Nanite pode render um monte de triângulos muito rápido. Há um milhão de triângulos de geometria em cada frame que Nanite crunches down losslessly para 20 milhão drawn triangles. O que são tantos triângulos que parecem? Isso não é o som. Estes são os triângulos cada um diferente color. Não são ruídos, né? É comum na computação gráfica. Ele está mostrando cada triângulo que está sendo tratado para poder ter essa imagem com essa qualidade. de luz, né? Não. 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 Sem o G.I., tudo o que é bonito está saindo. Em tempo real, você mova objetos com poucos triângulos, muito poucos mesmo. E tem a impressão de ver uma qualidade muito boa no rendering. Então, com essa forma agora, você não precisa mais fazer isso. Então, morre uma técnica que há muito, muito tempo todo mundo vinha usando. Então, vocês vão observar aí que muda a posição. Essa que está mostrada aí não tem a iluminação global, só está a iluminação direta. Então, não está vendo toda aquela riqueza de raios batendo em vários pontos dessa caverna. Para o olho treinado aí, vai ver que o que é luz direta está numa qualidade, numa reação muito rápida. As outras têm um certo atraso muito pequeno. Mas isso são situações que o usuário, no auge do jogo, não vai nem perceber. Então, o que tem de extraordinário até esse momento é uma ideia muito simples. Eu ainda estou, pessoalmente, tentando entender o que está sendo feito aí nessa versão nova do Unreal. Eu chamo aí UI5.0, o Unreal Engine 5.0. E uma das ideias simples não tem nenhuma técnica disruptiva em termos conceituais, mas tem uma engenharia fantástica por detrás disso. E uma das ideias brilhantes é trazer do mundo dos efeitos especiais, as bibliotecas, que são bibliotecas de 8K. E existem firmas, essa Kixel, lembrando, Pixel, Mega Scan, ele foi incorporado dentro do Unreal, e é onde todo profissional de efeitos especiais vai buscar imagens que são normalmente usadas. Só para mostrar para vocês, isso aqui é o site do Mega Scan, você tem uma série de texturas, todas 8K, algumas 4K, e você, com isso, faz seus efeitos todos. Então, é trazer isso para o mundo do game, é um feito e tanto de facilidade. Esse tratamento das sombras, essa iluminação global, é uma engenharia. Quer dizer, o que eu imagino é que é uma engenharia inteligente, adaptativa, é uma nova engenharia de nível de detalhe, que a gente chama de LOD, de LOD. Então, por exemplo, é hierárquica essa iluminação global, no sentido de que quando os objetos são muito grandes, você trata com um voxel, como se fosse embrulhar ele com um quadrado grande. Quando você tem um tamanho médio, você usa uma coisa chamada SDF, que é uma função de distância orientada, que é um cálculo rápido. E quando você chega no detalhe, você vai para o espaço da tela. Nada disso é novidade, já existe há algum tempo, mas a maneira de reunir isso é realmente novidade, e leva a essa qualidade. Você vai ver agora também, passar muito rápido, porque isso não é o objetivo, há um avanço também na qualidade do som do ambiente, que integra com o ambiente, não é só uma fonte de som, é um som de rendering, quer dizer, o som também é renderizado, não é incompatibilidade com o ambiente. E a animação é o mais extraordinário, na minha opinião, porque em movimento você não pode errar nada, você pode errar em rendering, mas não, jamais em movimento. O ser humano é muito sensível a erros de movimento. E esse movimento usa algumas técnicas também, nada de juiz optível, mas o conjunto delas, a forma como ela é oferecida a quem está montando o game, é fantástico, é uma belíssima obra de engenharia, digamos assim. Então, algumas das técnicas fazem com que você controle com um nível de precisão e naturalidade muito grande. Eu vou chamar a atenção, já chamei outras vezes também a atenção a isso. Preste atenção, quando a mão do personagem aí toca na parede da caverna, é de uma delicadeza, é de um controle que é muito difícil. O mesmo vale para o posicionamento das pernas, dos saltos, na postura e como se planta no chão. Então, vou voltar aqui só para terminar aqui, para vocês verem. Vamos fazer um ótimo adicionamento para o nosso sistema de audio. Convolution Reverb nos permite a usher reverberação características de realidades, como as caixas que nós sampledamos, e reproduzimos em virtualidades. Sound Field Rendering nos permite a usher recordar e playback a espacial audio. All of this adds up to a moment. Preste atenção agora naquela parte iluminada, a mão pousando na parede da caverna. Só para entender o resto, que são só dois minutinhos aí, muito rápidos. Esses aves, elas são partículas, né? São partículas inteligentes, elas formam bando de árvores ou bando de bugs, né? De insetos. E também tem essas pedras rolando, são também uma técnica muito simples, mas muito bem montada, de fraturas, né? Você põe fraturas, como as coisas se quebram, e aquilo tudo integrado, né? Junto a todos os outros movimentos, tá? Então, só vou abrir mais um pouquinho aqui. Particles in Niagara can now talk to one another and understand their environment like never before. We've also added a ton of new functionality to run fluid simulations like you see in the water below. Vocês perceberam também aí como o movimento do posicionamento subia a rocha aí, e também tá perfeito, né? Existem outros detalhes, como a roupa dela, né? Até que o lenço aí é mais fácil de fazer, mais difícil ainda, até essas outras coisas mais firmes um pouco, mas que também se movem, e que também é tratado com dinâmica e tudo em tempo real, né? Então, isso é que é o grande feito aí desse demo aí, né? E essa semana também foi liberta liberado, né? O acesso pra todo mundo, pra essa versão nova. Então, eles mostram o código também, então tá aberto aí todos pra poderem entender esses fenômenos todos aí com as partículas, com a física das fraturas e tudo mais, né? Aqui tem até um desenho de como você pega a parte da roupa e associa massas, né? No ombro aqui, né? Você tem aqui no ombro e aqui na roupa, né? E isso balança conforme a pessoa vai andando, né? Isso no tempo real. Isso leva a um questionamento até mais geral, porque o importante de eu estar mostrando isso é que o game hoje é uma convergência com VFX, né? Com efeitos visuais que são naturalmente necessários no cinema e televisão. E a ponto de que há essa tentativa de se fazer uma produção em tempo real, onde você não só faz a composição, faz o efeito especial, né? E isso tudo é transmitido já em tempo real, economizando aí muito dinheiro de produção, né? Então, isso modifica muito o panorama tanto do game como do cinema, né? Bom, isso é o que a gente teria que mostrar e chamar a atenção, né? A gente chegou a esse ponto de entendimento, porque durante muito tempo a gente trabalhou com a televisão Globo, com a TV Globo, né? Nos efeitos especiais de algumas das novelas e minisséries, né? E essa daqui, por exemplo, tem inteligência artificial nos veículos e nos pedestres, para poder ver a geração das multidões e do tráfego aqui, sem interferência do animador, né? E várias outras coisas que é interessante, mas a gente não tem tempo. Mas é mostrar a importância dessa convergência, né? E que está claro hoje que já chegou a um uso bem mais aprangente devido a esse movimento aí que a Unreal, né? Que a Epic Games está fazendo e certamente a Unity vai atrás para não perder o mercado, né? Com o que diz respeito à inteligência artificial, né? Eu acho importantíssimo mostrar esse aspecto do game, né? Esse sujeito, né? O Demir Hassabis, né? Ele é um sujeito que fez computação, é um game designer, mas fez computação também, ele é mais um cientista da computação do que um game designer, mas também fez neurociência, né? Ele fez PHD em neurociência, né? E essa figura ajuda a gente a entender até o que eu vou falar mais à frente, né? Ele é nada mais, nada menos do que o programador de um sucesso na década, final da década, no meio da década de 90, né? Que é o Timmy Park, né? E era esse jogo que o pessoal gostava, quem era fã de sim, né? Ele também gostava desse jogo, lembra desse jogo. Ele também é o responsável por um jogo que foi um fracasso comercial, mas é de um avanço absurdo, chamado Republic, né? É um jogo de simulação política, isso é de um avanço enorme. Você tentar simular as interações sociais e eventos políticos e como você interfere nisso é quase que uma simulação para outras finalidades, não só o jogo, né? E é aqui que o Demis Arrasabes, ele inventa o LOD de IA, né? O livro de detalhes de inteligência artificial para poder lidar com aquela quantidade enorme de simulação em termos de inteligência, né? Não só individual de cada personagem, mas também no conjunto, né? E de toda a simulação que ele fazia de uma sociedade, né? Mas, infelizmente, era tão avançado e tão demandante em tudo que não teve o sucesso comercial, né? E o Demis Arrasabes continua a sua trajetória, né? E ele está por detrás disso aí, né? Quem venceu o mestre em gol, o alfa gol, né? É, nada mais, nada bem, a obra do Demis Arrasabes, né? E da equipe, claro. Mas ele, com seu conhecimento, ele é, nada mais, nada menos, que o fundador do DeepMind, comprado pela Google, que determina hoje vários avanços que a gente discute em relação a questões disruptivas de inteligência artificial, né? Eu até sugiro que vocês escutem esse áudio aqui, que eu vou só estimular para vocês não deixarem de ouvir, né? Porque vocês vão entender uma nova direção de tudo. Quer dizer, o Demis Arrasabes, ele publica o que sua equipe faz, não em journals, como a gente faz na academia, mas publica em, simplesmente, no archive público, né? artigos que são disruptivos, né? E ele confessa que a academia travava ele, da mesma forma que as empresas também travavam ele, né? Ele viveu os dois mundos, então ele decidiu criar um que tivesse o melhor dos dois mundos. E ele conseguiu isso, na minha opinião. E eu sou fã dele, e ele, sem dúvida, é um polímata, como a gente chama, né? São esses seres especiais que são transdisciplinários, né? Juntam mais de uma disciplina e vão além de cada uma delas. E só que bem sucedido, né? Vários polímatas não foram tão bem sucedidos, porque é sempre não compreendido pela própria sociedade, né? Mas esse, eu até separei aqui para que vocês não deixem de ver, né? Essa breve aqui, é um áudio, né? Então, aqui nós estamos, o último episódio de essa série do The Deep Mind Podcast. Meu nome é Hannah Fry, eu sou uma matemática e uma pessoa que é muito intrigada por artificial intelligence, muito assim você, eu imagine, desde que você fez isso tão longe. Agora, nós temos toying com a grande pergunta em essa série. O que é inteligência? O que é um algoritmo? E o que fazer com o futuro com o futuro da AI? E o que fazer com o futuro depois que chegarmos lá? E eu tenho perguntado a team de cientistas e engenheiros aqui no Deep Mind para nos dar a ideia de onde as coisas estão e onde elas estão. Mas agora, para esse final episódio, nós temos a chance de conversar com Demis Hassabis, a co-founder e CEO do Deep Mind, para ouvir o que ele tem a dizer sobre esses questões e mais. Demis Hassabis grew up em North London em 19 de setembro. Por que o age de 13, ele foi ranked 2º no mundo em chess em sua age group. At 16, ele trabalhou como um designer de games. Remember a theme park? That was ele. Then ele went on para estudar computer science e então neurociência before setting up Deep Mind with his two co-founders Shane Legg and Mustafa Suleiman. His accomplishments are ferociously intimidating but as an article in the Times put it, Demis doesn't even have the good grace to be socially deficient. But if all of that makes it sound like Demis is a man with a plan then you'd be right. I had in mind something like creating a company like Deep Mind to research AI from a long time ago. So I was sort of working back from the end state which is what would I need, what skills would I need, what experiences would I need to even stand a chance of building something like that. Because these different aspects of your life, the chess, the neuroscience, the games design, they're not disconnected. I mean they do build to a bigger picture. They do and it's hard to say which way round it is so I picked those subjects and those things to study, say computer science at Cambridge and then cognitive neuroscience at UCL because I wanted this component of computer science and neuroscience to come together and obviously that's what we do at Deep Mind. but even the game stuff that taught me about creative thinking, also massive engineering projects and then of course it's ended up that we've used games as our main vehicle for proving out our AI algorithms. One other thing I've learned from games is to use you've seen you've that the game is used by Deep Mind as an object of study for understanding the AI artificial and to advance the general AI e a geral, né? Então, é muito importante esse entendimento do game, o que é que representa, tá? Então, eu deixo aí vocês ouvirem o resto da fala do Hassabis, né? Porque ele revela muita coisa dos tempos que estão para chegar em relação ao desenvolvimento, né? Bom, dito tudo isso, né? Vamos para o que realmente interessa, ou que trouxe vocês aqui, né? Que é a questão da narrativa, né? Dentro desse contexto, né? Que a gente está entendendo melhor que o game representa, né? Deixa eu lembrar que humanos, por natureza, adoram, precisam de histórias, né? Eles adoram ouvir, assistir, participar, contar a história, né? Quando a gente não está se metendo nas histórias dos outros, né? A gente está se metendo nas nossas próprias histórias, né? Você, quando sonha toda noite, você está dormindo também, fabricando histórias, você, quando está acordado, está sonhando também o seu passado, o seu futuro, a história está muito, muito presente em tudo que a gente faz, né? Você também já viu que você tem menos reação a quando alguém vai falar alguma coisa, né? Ficam menos desconfiados, tem maior empatia e confiança, se alguém começa dizendo, né? Me deixa eu contar uma história, ouça uma seguinte história, né? Então, a história tem uma presença na própria constituição humana, né? Algumas hipóteses, até fortes, né? O que eu acho interessante nessas palestras aqui, não é mostrar técnicas em si, mas é trazer assunto para pensar, é conceitos, são sementes que a gente joga e que alguns alunos pegam e continuam, ou são provocações, né? Aquela belíssima, belíssima propaganda de algum tempo atrás, de que isso não são respostas que movem o mundo, mas são perguntas, né? É bem um espírito, acho, desses momentos, e os professores mais antigos, inclusive, se sentem mais à vontade de colocar, né? Então, isso deve ser sempre entendido em todas essas palestras que a gente traz às pessoas muito especiais para a gente falar aqui, né? Eu gostaria muito que o Furtado pudesse falar de vários conceitos, inclusive aqueles que me influenciaram bastante, né? Bom, mas as histórias aqui têm essa audácia, né? Que talvez seja um modo normal de processamento de informação, né? Talvez fosse, histórias foram necessárias para a gente sobreviver como raça humana ou evoluir, né? É algo como uma forma de cola social, né? Que gera mitos e narrativas que ajudam, né? A unir as pessoas ou para um exercício ou a própria informação em si, né? Existe um livrinho aqui muito fácil de leitura, que quem estiver interessado em história e esse impacto, fica a recomendação aqui desse livro aqui de 2012, né? Bom, então, com isso em mente, né? A gente, no grupo, né? Evoluiu para poder começar a pensar de que a gente está tratando com uma experiência muito mais rica do que só o graphics ou só a inteligência artificial que envolve o jogo, né? Mas a gente olha para três coisas, né? Você conta, você vê, assiste, você simula e isso é que te leva a vivenciar aquele momento, né? Leva você a participar e extrair o melhor que é possível disso, né? Isso, então, leva a gente a teorizar, né? No grupo, né? Em torno desses três pontos que você tem normalmente, né? Mais conhecido aqui esse lado de simulação, simulação que você visualiza desde gráficos, né? Sem muita animação ou zero animação, até as coisas que acontecem no cinema, né? No próprio game, né? Essa interação aqui onde está centrada nos efeitos visuais, né? Mas quando você coloca narratologia, quando você coloca história em jogo, você começa a enriquecer muito mais essa relação, você tem de imediato nessa horizontal aqui o storytelling interativo, né? Que eu visualizo, mas eu estou contando uma história e estou fabricando a história junto com o autor, né? E quando esses três estão conectados, você surge o game e até mesmo a realidade estendida em suas expressões máximas, né? Então, é esse, não é uma mera figura para fazer uma apresentação, ela tem guiado várias dos nossos decisões e tem sido inspiração e tem sido a base de muito formalismo que a gente faz, né? Sempre numa fronteira muito delicada, né? Inclusive de difícil publicação, é, para resumir de uma forma melhor entendida o que é que a gente chama de narratologia computacional, né? É a referência ao estudo da narrativa, como já sempre foi feito durante os séculos, né? Mas no momento a gente olha para o estudo da narrativa do ponto de vista de computação, do ponto de vista de processamento de informação. Isso não só revela novas características, mas também possibilita você avançar nessas simulações, né? No que você tem esse alvo aqui no centro, né? Então, nesse sentido, a gente então cria, interpreta a estrutura narrativa em termos de representações computacionais. Se eu tenho uma representação computacional, eu tenho todo mundo aí digital para eu poder criar coisas, né? Bom, o interdisciplinar, isso sem dúvida nenhuma, requer esses elementos, esses profissionais híbridos, como eu gosto de chamar, né? O Demir Hassabis é o exemplo maior, mas você tem o entender, conversar, praticar, tá sempre olhando esse conjunto, né? Que envolve muitas disciplinas dentro da própria computação e fora dela, né? Nós estamos muito felizes em ter uma parceria iniciada agora com a psicologia, vocês vão ver que em vários momentos a gente necessita muito deles, assim como também o pessoal de artes e design, né? Que é um antigo parceiro nosso, não dá para como fugir disto, né? Bom, isso leva a um outro conceito que a gente chama de data storytelling, que é algo mais próximo a data science, né? Mas é um algo que nós percebemos desde cedo até, de que é data storytelling é como dados têm história, né? E se eu quero revelar o que tem aquele conjunto de dados, eu preciso contar a história, né? Que seja identificar os processos que existem ali, o Portado gosta bastante do e o termo de processos mais, né? E ele tem também algumas propostas interessantes nesse sentido, né? E mais do que visualizar dados de uma maneira clara, né? Quando falo de data storytelling, lembro sempre de uma expressão dessa pesquisadora aqui, Brené Brown, né? Que falou que talvez história seja apenas dados que têm alma, né? E isso leva a pensar bastante coisas, né? Aliás, a Brené Brown, eu acho que é a única, ou a primeira, que conseguiu ter o TED Talk dela na Netflix, e também a audiência que ela conseguiu com as ideias dela, né? Mas isso também é uma outra imagem que influenciou a gente, isso se deve a uma pessoa do mundo corporativo, ele não é acadêmico, né? O Brent Dikes, ele chamou atenção para isso, né? De uma forma mais clara, que quando eu olho para dados, né? Corporativos, dados sobre saúde, dados sobre política, dados sobre o que você imaginar, você tem essas maneiras de olhar, né? E dependendo de como você interage aí, você tem hora explicando, hora aumentando o entendimento, não basta só ter dados e visualizados simplesmente com boas técnicas de visualização da informação, ponto, né? É só quando tudo se interagem, todos esses pontos aqui interagem, é que você realmente provoca mudanças, né? Então, o Furtado vai ficar muito bravo comigo, porque ele não gosta quando eu faço propaganda dele, né? Mas eu preciso para vocês entenderem, né? A dimensão das ideias que estão por detrás de tudo. O Furtado, ele é o único brasileiro a ganhar o prêmio Peter Shannon, né? Banco de dados, eu brinco com ele, e que o Furtado é o nosso prêmio Nobel de banco de dados, né? E ele também, além de ter essa proeminência aqui na computação, é um dos fundadores, né? Junto com o professor Lucena, o professor Arnitz, né? São os fundadores do nosso departamento, ou seja, da informática no país, né? Ele é conhecido no mundo arturiano, é um especialista no Rei Arthur, o Furtado Lê, francês e arcaico, né? Ele, então, elaborou algumas teses em relação ao mundo literário aqui do Rei Arthur. Ele tem outros livros também que dizem respeito a heróis, os personagens, né? No Oriente e no Ocidente, muito rico para quem gosta de games também. E tem outros livros, como Maria de França, né? Que é também esse lado importante dele, que justamente por causa disso a gente avançou nessas questões todas de narratologia, né? Para ir mais concretamente, né? Tá bom, isso foi entendido. A narratologia computacional usa representações computacionais para falar de narrativa, né? Da própria narratologia. Então, muito brevemente, né? Essa Miek Bal é uma pesquisadora canadense, né? De narratologia, e ela coloca muito claramente que você tem esses três níveis, né? Que estão aqui, o nível da pábula, o nível da narrativa, o nível do texto, né? Onde a pábula é você dizer o que aconteceu, é o conteúdo, é o plot, né? É o enredo, né? Envolve os personagens, né? E você tem a narrativa, que é o modo de contar, né? E isso é um fenômeno muito difícil ainda da gente entender. A gente precisa de mais pesquisa, à luz da narratologia computacional sobre esse ponto, né? E o texto que ela coloca, né? Como o terceiro nível, é a apresentação, é a expressão daquilo que você considerou como história, né? E isso pode ser um texto escrito, pode ser uma animação, pode ser o game que você está jogando ali, né? Então, esses três níveis aqui, é importante lembrar que existe essa questão aqui do livro, aqui do Vogler, né? Que é uma versão para o escritor daquele outro livro famoso, do Campbell, né? Em que, no fundo, faz a ligação, descompassar da pábula, né? Para a narrativa, né? É uma pista para isso, a gente tem utilizado nesse sentido, né? Esse entendimento e tudo mais que eu vou contar brevemente daqui para frente, né? Existe esse projeto do LogTel, que é um projeto com outros parceiros, né? Está aqui o link, né? Em que existem lá os principais artigos, né? E os principais softwares que a gente desenvolve e usa, né? À luz dessa direção que a gente tomou aqui, né? O outro momento importante, né? Influenciado também pelo portado, A gente olha para um pesquisador, né? Já falecido, né? Russo de teoria literária chamado Prop, né? O Vladimir Prop. O Vladimir Prop tem uma proposta muito interessante de que não só ele categoriza aqui os personagens, mas ele também olha do ponto de vista de funções. E funções é a música provido de qualquer cientista da computação, né? Então, ele divide o conto nessas categorias aqui. Então, existem os preliminares de qualquer conto, depois você tem o coração, o centro do conto, que é a busca, né? E depois você tem a fase de voltar para casa e o acerto de contas. Isso tudo lembrando, inclusive, o Kempval, né? Que a gente já mencionou, né? Não vou entrar em detalhes, mas isso aí é a hierarquia das 31 funções, né? Que o próprio propõe, né? E você tem aqui a observação a fazer, né? De que o folclore não é tão inocente assim, é algo que parece estar no consciente coletivo da humanidade, revela muita coisa, né? Bom, pegamos essas questões das funções e modelamos as causalidades que estão implícitas nas convenções de gêneros, inclusive no gênero de folclore proposto pelo próprio, como operações matemáticas em planning, né? Em planejamento. Então, são operadores com pré e pós condições, né? Então, você pode formular coisas como essa, né? Tem um operador aqui, por exemplo, tentar raptar ou try to kidnap, envolve dois personagens, né? Mas você tem pré-condições para que esse operador possa ser aplicado, né? Obviamente, o personagem 1 tem que estar vivo, o 2 também, a força do personagem 1 para poder capturar o personagem 2 tem que ser maior, etc. E os efeitos, se esse operador é realizado, né? É que haja isso aqui, né? O personagem 2 foi raptado, o personagem 1 rapta o personagem 2, e o personagem 2 fica muito triste, né? Ou não é raptado, ou morre alguém aí na história. Então, são todos os efeitos possíveis, né? Então, coloca não determinismo na história. E as várias experiências que a gente fez são muito curiosas, né? Os alunos são muito criativos nisso. A gente criou uma história muito simples, tinha uma princesa que dispensava os seus guardas, e o gênero, né? Ele determina que princesas sem proteção é alvo fácil dos vilões, inventam um dragão e captura a princesa rápida. O herói não tem força suficiente, tem que pedir força extra mágica ao mago, o mago tem que gostar dele, e ele, então, vai e luta com o dragão, salva a princesa, recebe a recompensa do pai, da princesa, casam e são felizes para sempre. Essa é uma história. Só que os alunos começam a fazer coisas engraçadas, né? Colocam o segundo herói, mudam as características, a princesa, o herói principal luta, liberta, mata o dragão, mas ela foge na frente da igreja com outro herói. Existem situações em que mataram o herói, então não tem mais herói, aí automaticamente a história coloca a princesa muito triste, se reclusa no convento, até que também mataram a princesa, aí acabou a história. E aí o que aconteceu é que o próprio sistema criou uma situação em que, até para nós, foi surpresa, o herói tem um acesso de raiva, de descontrole emocional, e mata o dragão de uma forma até cruel. E isso revela a beleza, não da crueldade, claro, mas da ideia de que, quando você constrói uma história, essa narrativa desta forma, nem o próprio autor sabe como vai terminar, é surpresa para todo mundo, isso é muito rico, não só para aplicações de entretenimento, como para outras coisas mais sérias. Bom, a gente, na parte de dramatização, lembra que a Mieke Ball fala dos três níveis, o terceiro nível, é o texto, no sentido que é a dramatização, a gente já testou e implementou várias, algumas bastante interessantes, a mais normal, animação, o que remete ao game, nós fizemos uma versão em que é história em quadrinhos, então os quadrinhos se rearranjam, dependendo do que você faz ao ler a história de quadrinho, com o dedo aqui vai provocando mudanças, desde assumir com alguns objetos, ou provocar alguma coisa, fizemos algo muito ousado, isso tudo gerou artigos, esse aqui é muito ousado, em que a gente pensou aqui no vídeo-based, tudo aqui tem o dedo do Edir Leik, que foi nosso aluno, que está agora na Universidade Europeia, em Lisboa, esse vídeo-based, eu quero fazer as mesmas coisas com atores reais, só que aqui envolve uma composição em tempo real, uma mudança de cena em tempo real, que faça sentido para aquele momento da história, então a transição não é uma qualquer, depende da situação dramática do momento, e isso nesse caso, o experimento era comandado, a interferência através de um celular, era uma comédia, a gente fez um chapeuzinho vermelho com humor, então esse é o momento que a avó é capturada pelo lobo mau, mas isso aqui nos ensinou muito. Essa outra experiência aqui é muito interessante, eu vou mostrar só o iniciozinho dela, porque usando realidade aumentada, e você tem aí uma aplicação muito interessante, em que você coloca esses marcadores, nada mais importante, então cada papel e um marcador é uma cena, e você então começa a interferir na história, desenhando coisas nesse papel. Então a princesa aí, ela dispensa os guardas, você quer ir para outro local, você coloca outros papéis, outras marcas, e você desenha... Colocamos uma voz também, ela está muito entediada, não tem nada para fazer, quer ir dispensar os guardas, e aí vem... Se você quer alguém, alguma coisa para distraí-la, você vai lá e desenha um espelho, ou se for um herói, você desenha uma espada, e ela reconhece esse momento, como personagem, você interferiu no ambiente, e aí aparece um espelho, ela é a vaidosa, e gosta do... Uau! O que é isso? É um erro. Agora eu tenho algo para me distrair. Bom, as histórias engraçadas também aconteceram aí, nos experimentos, alguém teve o descuidado de quebrar o espelho dela, e o herói também mataram o herói, e alguém tinha uma poção de veneno que também colocou ali, não me lembro mais em que circunstâncias, e ela terminou se matando. Mas isso a gente não controlou, foi o próprio sistema que chegou a esse efeito não muito agradável. Mas isso só mostra o potencial que isso tem para o bem ou para o mal. Então, isso a gente também tem que levar em conta as questões dos arcos dramáticos, em que você parte aqui do muito famoso aqui, que é o Freitag, e o Freitag aqui ele compõe essas várias fases, e aqui você tem uma simplificação, essa aqui é a obra e graças aqui do Furtado, que inventou esse arco dramático, que a gente chamou de Fall and Rise, do herói do grau, e a gente encontra essa pattern, essa estrutura, e a gente fez alguns modelos, que você tem aqui na Legend da Zelda, Witcher 3, o Dragon Age, claramente esse fenômeno aqui. A gente também fez um modelo de emoções, e esse modelo de emoções a gente simplificou o do Tutik, e ele tem aqui só quatro eixos, e a gente então passou a falar de arcos dramáticos em termos de cada uma das emoções, esses eixos aqui, que compõem o que é que uma pessoa está naquele momento da história. Para dar também uma ideia de que você precisa pensar na narratologia computacional, uma maneira computacional de olhar para as variantes, você tem 58 variantes do Chapeuzinho Vermelho, então a gente desenvolveu uma teoria aqui de que relações semióticas desses quatro tipos aqui, explicam a geração dessas variantes, não só do ponto de vista para finalidades práticas, mas até a própria evolução no mundo real mesmo, essas histórias ficam explicadas porque tem essas variantes. Isso foi um trabalho premiado, e a gente conseguiu fazer um software para lidar com essas variantes, e no final é gerada as redes que representam essas variantes todas possíveis, condensadas, todas as variantes, nesse caso aqui que pegamos como base três dessas histórias antigas aqui, do Perrot, dos irmãos Green, existe outras, até um brasileiro e português, e gera-se essas variantes todas condensadas, isso dá uma nova visão. Isso leva finalmente a você entender quando a gente parte para algo bem mais ambicioso, isso que eu vou mostrar aqui é graças à criatividade do Augusto Bafa, que foi quem pesquisou isso, e também com a ajuda do POG, além do, obviamente, todo o time, mas a criatividade do Bafa aqui é elogiável. Uma vez que você tem aqui a rede, com todos os eventos, a pergunta é existe alguma sequência de eventos que seja aquela que mais atende, não a um indivíduo só, mas a um grupo de indivíduos, se eu tenho cada indivíduo com suas curvas, ou sua posição em relação às curvas, desses arcos dramáticos que ocorrem em cada um desses momentos, o que é que eu posso fazer? Isso foi uma audácia bastante, mas revelou muita coisa ainda a ser pesquisada, você parte aqui do ocean, que é uma forma de você capturar perfil de personalidade das pessoas, você também tem uma maneira de estabelecer um número que representa um coeficiente de empatia entre as pessoas, e você também leva aquele modelo do laboratório, nos quatro eixos simplificados, uma maneira que a gente chamou de espaço de preferência emocional, onde você localiza nesse espaço as pessoas e a distância para determinados pontos aqui desse espaço, então, tem uma métrica aqui facilmente calculada. Então, eu olho para as interações sociais, como forças entre indivíduos, e essas forças dizem respeito da própria pessoa, então, está aqui nessa matemática como sendo uma força entre o I e com o I mesmo, quer dizer, está entre ele e ele mesmo, e aqui uma relação desse I com todos os outros, e você tem, então, isso como matematicamente falando, não vou entrar no detalhe, a função objetivo, esta, utilizando essas funções de utilidade, que no caso aqui são quadráticas, aqui gaussiana, uma ou outra, você consegue, então, extrair daqui a posição do indivíduo, face a essa interação social que ele tem nesse espaço aqui, e uma vez com isso aqui, determinado, com essas quantidades todas, com esse network aqui, a gente maximiza a utilidade esperada, a função, isso, então, revela qual é a sequência que vai mais satisfazer o conjunto das pessoas, né, então, esse conjunto das pessoas aqui é a coisa mais perturbadora, na minha opinião, porque esse conjunto de eventos para esse conjunto de pessoas eu posso usar, inclusive até para investigar como é que determinadas histórias ou narrativas têm uma preferência absurdamente maior do que outras variantes, né, que seriam até mais interessantes de determinados outros pontos de vista, né, então, acho que isso é o suficiente, porque o resto que eu tenho que mostrar aqui são outros experimentos, que a gente usa personalidade, comportamentos, né, e a gente também tem surpresas, e a matemática por detrás daqui leva a resultados absolutamente novos, né, não vou entrar em detalhe também em relação a isso, nem muito menos alguns resultados, eu só sugiro que vocês vejam esse joguinho aqui que o grupo de alunos fez, né, que fez muito sucesso, então, é uma versão divertida do uso desse jogo que está na Steam, né, e isso revela, talvez o que a gente quer mostrar para vocês em relação a games e como você olha tudo isso junto, em especial a narrativa que é a nova geração, os games da nova geração tem que prezar pela narrativa mais profunda que faça você participar e sentir, né, toda a força da narrativa, né, então, é isso aí, muito obrigado aí, desculpa, eu acho que eu avancei aqui, tem pouco tempo aí para poder responder alguma eventual pergunta. Bom, Bruno, muito obrigado pela brilhante palestra, a gente tem aqui diversas perguntas, né, da audiência, vou tentar transmitir algumas aqui para que você possa responder, a primeira pergunta que surgiu foi do Matheus Henrique Bratratis, e ele pergunta o seguinte, boa tarde, professor, para os jogos de PC, como fazer um balanceamento e manter gráficos incríveis, como estes, incluir jogadores com PCs menos potentes? Essas técnicas já são criadas pensando nisso? Olha, isso é muito interessante a sua pergunta, Matheus, isso remete a uma tentativa de fazer os tais streams, né, que você remete para a nuvem todo o problema de processamento, né, eu acho que isso é um caminho inevitável, né, mas, infelizmente, toda aquela qualidade que você viu, né, ainda está restrita, hoje a PS5 e Xbox, né, mas isso é algo que vai sim realmente chegar a algum momento bem forte, né, para poder essa preocupação que você teve, né, seja atendida, né, por enquanto, não, tá, os streams, eles têm alguma latência meio perigosa ainda, mas é um caminho que eu acho que sem volta. Vou emendar uma outra pergunta do Matheus sobre um tema mais distante, existem esforços na academia para estudar e melhorar filas de matchmaking de jogos online que hoje são muito desbalanceadas, usando algoritmos, otimização, IA ou outros? Olha, existe muita coisa ainda escondida dentro das próprias empresas, né, isso é uma característica da área, né, que torna tudo muito difícil, tem várias coisas fantásticas que a gente não sabe como é que está, na academia, eu diria que isso que você mencionou é muito pouco estudado, tá, então isso é uma oportunidade até boa de pesquisa, né, mas existe muita coisa guardada a sete chaves, né, por causa dos impactos que é dominar isso dentro das próprias empresas, né, uma fórmula de se descobrir isso aí todo ano na GDC, que é a meca dos gamers, né, que ali não existe papers, mas existem vídeos, existem palestras, e ali você juntando os pedaços você descobre muita coisa que está acontecendo e não está sendo publicada, tá. A próxima pergunta do Dyson Nascimento, professor, como essa evolução nos jogos pode ajudar também na gamificação com finalidade de fazer treinamentos mais envolventes e imersivos nas empresas? Parabéns pela apresentação. Obrigado, Dyson, olha, isso é um dos, menina dos olhos do grupo, né, temos até a participação do próprio Kalinovski, né, ajudando a gente no gamification, né, porque gamificação acho que é um outro movimento também que precisa ser melhor entendido, ele é muito mal entendido atualmente, né, e isso é ruim, não tira tudo que ele pode fazer, mas conforme a gente abriu a palestra, né, é fã, né, é a chave de tudo, então pode significar não só em treinamento nas empresas, mas em educação principalmente, né, então isso é uma área muito interessante, é aberto, cheio de coisas a pensar, e aí a narratologia computacional entra para valer, né, além de outras coisas como, por exemplo, engenharia de software aí, que o Kalinovski ajuda a gente a entender esses caminhos. Próxima pergunta do Vinícius Pereira, professor, em relação ao desenvolvimento de jogos para pessoas com deficiência auditiva, visão, por exemplo, há alguma iniciativa do laboratório, acredito que a narratologia mude bastante, não veio o complemento, mas a mude bastante em função dessa, desse atendimento às deficiências, né, se puder comentar um pouco sobre isso. Vinícius, nós temos até um trabalho premiado também, que a gente fez para deficientes de visão, né, um jogo que era totalmente sem nada visual, né, isso ganhou um prêmio algum tempo atrás, né, foi um aluno nosso, né, que hoje está no mercado financeiro, mas ele, ele, ele desenvolveu isso e a gente continuou e um dos sonhos que eu tenho, não mostrei aqui a teoria por detrás, mas eu sonho porque a gente tem todos os ingredientes conceituais, né, e técnicos para a realidade virtual para cegos, porque hoje você só tem óculos, né, para quem tem visão e então a gente tem uma série de resultados, a gente tem um conhecimento, mas não tem o recurso ainda, nem os alunos também, que aí nenhum apareceu ainda interessado em fazer isso, mas é algo fantástico, não só a narratologia em si, porque é a força de tudo, mas eu tenho aí que pensar naquela terceira etapa do texto, né, da Mike, do McBall, né, como eu apresento isso, como é que vai interagir, tá, então tem muita coisa para conversar sobre isso, daria uma palestra só isso. Tem mais uma pergunta aqui, essa pergunta é dividida em três partes, não é ver se a gente consegue atender por inteiro, boa tarde, professor Bruno Feijó, pergunta André Novaes, boa tarde, professor Bruno Feijó, agradeço pelo seminário, os modelos de deep learning são atualmente state of the art em visão computacional e natural language processing, entretanto, são modelos data hungry, de custo computacional alto, no contexto de narratologia computacional, qual o ponto de equilíbrio entre a curácia e parcimônia dos modelos? André, é muito interessante, é uma pergunta profunda, é o gargalo, não há dúvida, em todas as áreas, e a gente tem algumas propostas para lidar com isto, e a gente fizemos algumas, uma das coisas que eu não mostrei, a gente acabou de fazer um artigo, inclusive agora, que a gente usa algoritmos genéticos, para poder lidar com essas situações, algoritmos que, em geral, são mais pesados, e temos outras também, usando as tradicionais redes deep learning, e existem algumas técnicas que você faz para que isso se torne possível em tempo real, o que eu diria que é o gargalo é deep learning em tempo real, e existem algumas soluções para isso, tem um outro projeto que a gente está conduzindo com a Sorbonne, com o professor Jean-Pierre, Briot, que é na parte de música, juntar a música com a narrativa, então você tem uma narrativa musical e tem uma narrativa da história do jogo, usando deep learning, mas com algumas técnicas que eu consiga fazer isso em tempo real, então existe sim maneiras de ter um bom equilíbrio em relação a isso, mas é o estado da arte isso daí, várias coisas não estão respondidas ainda, e o jogo novamente é quem inova, é lá que você vai fazer o teste, porque ali não tem brinquedo, tem que reagir instantaneamente. Perfeito, tinha um complemento aqui, mas acho que você também já tratou com a sua resposta, se existia um limite quantitativo para isso, acho que você acabou já comentando um pouquinho também, A próxima pergunta é uma pergunta do nosso diretor, do professor Marcos Endler, muitos contos têm também uma mensagem e são subjacentes, essa também precisa ser setada antes da geração? Normalmente no contexto da narratologia, não é? Naquela esquema, obrigado Marcos pela pergunta, o Marcos sempre vem ali e faz aquela pergunta difícil de ser respondida, porque de fato a gente, na experiência que a gente fez com o LogTel, a gente dá a estrutura do conto, é um gênero, então você tem o gênero de contos de fadas, você tem o gênero de detetives, você tem outros gêneros, de outras situações, você tem determinadas características, e este gênero é que no fundo seria essa mensagem por detrás, e isso vai se revelar de maneiras que até o próprio autor não vai saber como é que vai terminar isso, mas se você faz esta formalização de um gênero perverso, por exemplo, você vai ter no final mensagens e instruções e até um aprendizado negativo do que está acontecendo, mas isso ajuda até a entender algumas coisas no mundo real, e as narrativas, aquelas que prejudicam, elas provavelmente têm uma estrutura que leva a isso. Bom, a próxima pergunta aqui do Vitor Frois, boa tarde, professor, exemplo mais recente que levou o storytelling interativo a um novo patamar, sem dúvidas, foi o trabalho da North Dog, In the Last of Us 2. O senhor poderia comentar sobre esses e outros exemplos que têm contribuído para o avanço da narrativa nos jogos? Ótima pergunta também, Victor. Esses dois exemplos que você deu foi realmente, eles se sobressairam porque perceberam a importância de existir uma narrativa com profundidade, né? mas tanto eles, esses dois, como o outro chamado também Detroit Become Humans, que é um outro estilo também de interação, até bem mais impactante, todos eles têm algo muito primitivo, no fundo, é uma árvore de possibilidades e com muitas possibilidades e que você percorre esses ramos, né? Esse que eu acabei de contar, não existe essa árvore, nem o próprio autor sabe quais são as folhas de uma possível árvore que representa essa formalização. Então, fica uma coisa que tem a surpresa tanto para o jogador, no caso, como para o próprio autor que fez. Então, o autor vai se concentrar na espinha dorsal da história dele e que venham surpresas, né? Para o bem ou para o mal, aí, né? Umas maiores ou outras menores. Mas a tecnologia ainda na indústria, ainda está baixa, digamos assim. É um momento que a academia pode ensinar um pouco para eles, porque eles ensinaram muito para a gente, tá? No mundo do games, a indústria sempre teve até a frente da academia, infelizmente. Muito bom. Muito obrigado, Bruno. A gente tem mais algumas perguntas, mas estamos chegando ao final do tempo. Vou projetar, então, algumas mensagens aqui agradecendo pela palestra, aí, pelo conteúdo. Temos várias manifestações positivas e a palestra despertou grande interesse do público em geral para transmitir algumas mensagens aqui de agradecimento das pessoas que estiveram presentes para a gente poder, então, caminhar rumo ao encerramento da live de hoje, que acredito que tenha tido uma ótima repercussão, né? Pessoal muito interessado em saber sobre os avanços nessa área de jogos, né? E narratologia. Então, agradecer a presença de todos, agradecer ao Bruno mais uma vez, tanto pela brilhante palestra, como pela atenção, né? Dada as respostas, né? Das perguntas surgiram durante a apresentação. É possível que eu não tenha projetado uma outra pergunta aqui e também mensagem de parabéns, realmente tivemos uma interação bem grande durante a sessão, mas agradecer, então, a presença de todos e com isso encerrar a live de hoje. Muito obrigado a todos que estiveram presentes, muito obrigado ao professor Bruno Peijó e a todos presentes, sem se ver. Então, na próxima semana é feriado, na outra semana a gente retoma o seminário de trabalho de graduação que serão devidamente divulgados até lá. Então, muito obrigado pela presença de todos e com isso a gente encerra então a live de hoje. Tchau, tchau pessoal, até a próxima. Obrigado.